Que aqui no caso é quem que era? Abrax, o Sangrento Esse rapazinho bonito aqui Que nos desafiou Lá em Myrmidins, né? Bom, eu já dei uma separada no exército só pra dar atentada de leves, né? Agora eu só vou deixar a máquina controlar Por mim, tanto faz Ahn... não tô vendo nada de... Unidade rápida, tirando o Skulltaker Que é o herói lendário. Nossa, ele tá com Skulltaker na hora que eu vi Ele tá com dois heróis lendários e um sanguinolento Dois heróis lendários Um senhor lendário e um sanguinolento Ah, tem esses bichinhos também Esmagadores de crânio Tá, vamos deixar vocês aqui na frente Escaladeira de águia também Vocês, a gente vai avançando junto Escaladeira de grande servo Fica por aí Inclusive eu acho que vou deixar até vocês aqui Os generais aqui na frente já Já vai dando umas flechadas nos caras também, né? E é isso Então vocês, a máquina pode controlar Vamos caçar esse bichinho aqui, velho Vocês podem focar aqui, ó Dos esmagadores de crânio Dos esmagadores de crânio Que é isso que machuca Tô surpreendendo Tô surpreendendo que ele tá conseguindo alcançar ainda Tô surpreendendo que ele tá conseguindo alcançar ainda Tô surpreendendo Tô surpreendendo Isso vai ser feito! Boman ready! Cid, Athel-Lorris! At speed! Ruff! Asrae riders Defender de Athel-Lorris Entendido At speed! Archer ready! Tô surpreendendo Vai pegar as uma droga de crânio At speed! At speed! At speed! As bravas são suas! Por que você não vira antigrante E mesmo montando Os bichinhos Essa é triste Dá a volta aqui Eterna de Robin Mas ainda assim, acho que é melhor você ir lá brigar com O Com esse carinha aqui, velho At speed! Da ariel Almeida e prontada Em vez da packed as freinetes Vamos lá! Volta-se! Morriores de Ares! Direito! Não! Isso é o que? Eu preciso! Com aceito! Atenção! Gliedgaard, comandante! O grande herói de Karnas! Atenção! A morte para todos! Atenção do Lerno! E uma vez! Atenção do Lerno! Será que encontremos um desafio digno para Sauron finalmente? Atenção do Lerno! 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 Estão mortos! o sangue inolente, finalmente Atenção do Lerno! Era... Sim? A Queen Hap Chega. Atenção do Lerno! Fechei... Ou salvarei... Um 접ante! Com質ственно! Atenção do Lerno! Aethel Loren! Os filhos de Aethel Loren! Rapidamente! Pegue-se! Agora! Minha Karnas! Aethel Loren! Minha Karnas! Matou um herói mesmo! Escoltei e pensaria em matar o personagem! Aethel Loren! Prontos para os pedidos! Aethel Loren! Aethel Loren! Aethel Loren! Aethel Loren! Volta pro modo escaramuço aí e flechinha deles! Prontos para hunt! Prontos para o Cair! Eu vou conciliar! Falta que eles são muito rápido e o modo escaramuço é totalmente empugado! Aethel Loren! Aethel Loren! Aethel Loren! Blade Garth! Infantria de Aethel Loren! Aethel Loren! Aethel Loren! Aethel Loren! Aethel Loren! Aethel Loren! Arãsas CAVALR! Aethel Loren! Ae! Ihrrul Loren! E答ia de Aspa recebe! O dw rsc vai cedo! Mia preventiva de dar! Aethel Loren! Cavalry! Caralho! Eu não estou conseguindo botar a tela Ah, agora foi! Tinha uma travada, foda-era acho Então vamos pegar a reposição Se o Bellycard tivesse guiado com o Scar Brain A gente teria ganhando reforço deles, teria sido mais fácil Caraca, eu estou achando que Lothurn realmente vai cair para Slaanesha Ah, tem várias fanarts do Sauron na forma de elfo Ah é né, estou com duas emboscadas fazendo aí na... Nesse turno agora Uma para tentar pegar o Urzeg e a outra... Não lembro onde que era Não, não vem para cá velho Não, não vem para cá Nossa Ah, a outra é para pegar a Katai, lembrei Se der certo né Ok, Exars, ele correu Chegamos no top 100 de facções hein Top 100 Começamos com 280 alguma coisa Estamos com 100 E voltamos para 101 Então esquece tudo o que eu falei agora Não estamos mais no top 100 E voltamos para 101 Não estamos mais no top 100 Oh, meus hãs irão se guardar sobre você! Filho de poder! Eu estou tentando me chamar, velho! Eu estou tentando me chamar! Eu estou tentando me chamar! Eu estou tentando me chamar, velho! Venha, a belleza de A.P. Eu estou tentando me chamar e, por que não? Ah, essa foi a facção que apareceu? Uma rebelião do Império? Ah, na verdade, isso aqui foi o que eu destruí na floresta, né? O exército. E aí, tio. Boa noite. Quer dizer, o que você acha da moda da Vandinha? É, só mais uma modinha passageira, né, João? Qualquer coisa que lança aí que é popular, velho. A galera fica assim mesmo. Eu vou regressar, né? Acontece. Ah, apareceu os rapazinhos aqui, ó. E aí, Rodrigo? Boa noite. Tirar a resenção feitiço dos inimigos em volta seria muito bom. Eu acho que vou cagar essa dali, velho. Essa tartaruga ninja aqui. Tá, agora a gente tem os zoats, senhores de exército, hein? Acho que o zoat é um senhor digno pra sair na porrada com os caras de corna aqui. Lâmina do Ogro. Sim, por que não? Coraça do Dragão refinada. Bom, se já tem a armadura alta, fica com mais. Anel dos Sonhos refinado. Reposição de baixa, mais 8% quando é em território estrangeiro. Isso aqui é muito bom porque ele comba com a tecnologia que me dava 5% de reposição em território estrangeiro. Então, se a gente tiver um território que for neutro ou inimigo, a gente vai recuperar 13% mesmo sem acampar, velho. Isso é muito bom, velho. Posso perder por nada isso aí. Saurina, F apenas, apenas Fs. Sitarai. Os deuses do submundo são traiçoeiros, mas a força deles é inegável. Relações diplomáticas mais 15 com os elfos negros. Custa em magia menos 1 para a feitiça das sombras e feitiça de magia negra. Duração de recrutamento menos 1 turno, no mínimo 1. Isso aqui vai ajudar muito, velho. Aí vai desbloquear um monte de zoats. Eu quero ler só do anel para ver aqui o que ele faz. Esse amuleto mágico é capaz de fazer o alvo cair em momentâneo transe. Com isso, curá-lo como se eu estivesse dormindo em um sono milagroso. Ok. E, Zoom, boa noite. Pode colocar esse daqui. Magia. Vamos precisar de muita magia aqui, afinal de contas. Aqui pode colocar... Põe esse daqui. A floresta aqui, vamos continuar melhorando o recrutamento. Eu não vou alcançar o cara de corna ali, infelizmente. Não tem muito o que fazer. Mas agora, graças a essa tecnologia, tudo que a gente perder aqui para se recrutar de infantaria, pelo menos vai demorar quase um turno todas, né? Então, só alegria, velho. E já que você é um zote... Vamos fazer uma mudança aqui. É três turnos parado, vai ser foda. Vai pegar um lit, velho. Um zote também é três turnos, né? Em três turnos, o carburet chega com full stack aqui. Não dá não, velho. Pode pegar, então... Acho que mais arqueza. Você está com poucos arqueiros no exército. Pega essa daqui. A gente já troca com esses dois aqui também, que é mais fraquinha. Arqueiro nunca é demais, né? Se bem que... Pega só dois. Aí vai ficar seis arqueiros. E pega mais duas lançarinas desse daqui. Tá, a Orion está recrutando. Tem um turno restante ainda. Zoom. Zoom estava terminando de destruir ali a facção da Moraph, né? Pode colocar aqui vazão. Se bem que coloca essa aqui da floresta, para a gente ganhar mais redução de ventos de magia. A Moraph está aqui na aguinha escondida. Tem uma arca negra que a gente pode derrubar aqui, que está atrapalhando e recrutando exército. E a gente vai precisar descer aqui também. Nossa, ela pegou o Hex Watt mesmo, velho. Cara, a Cache, Mazda Mundi, velho. Caramba, poucas campanhas que eu vi a Moraph pegando o Hex Watt. Isso é o nível de liberdade que ela está. Eu acho que eu vou tacar essa exército da Moraph para destruir esses exército para eu pegar aqui de volta. E voltar para pegar essa Silvia Torque. Por enquanto isso aqui não é uma ameaça para mim, velho. Por enquanto. Tomar o tanto que ela recuou. Aí é foda, né? E aí quebra qualquer um, velho. Abisca. Mano, onde você... Que? O que aconteceu aqui, velho? Eu vou nem perguntar, mano. Só esquece. Tá bom. E aí, Nelly, boa noite. Eu vou avançar para as cidades aqui de... Respeito. Lanesh, né? Minuto. Hum, agora que eu vi que o portão dá zero de Guarnição. Muito bom. Muito bom mesmo. Não adianta melhorar essa bagaça, porque não vai mudar nada. O que é para você, Alerio? A verdade é que sempre encontre um bom bem-vindo em minha corte. O tempo está agora. Para a sabedoria, Alerio! O que é para você, Alerio? Eu serve apenas mais. Seus ordens estão acessíveis. Eu tenho que enfrentar dois exércitos inteiros ali. Barak Barak não tem muita guarnição e esses exércitos estão bem pequenos. Só que ele tem dois heróis lendários. Ai, me quebra. Esse Zang de jogo ficar colocando herói lendário na campanha, pelo amor de Deus. O cara não aprende nunca. Tem alguma coisa que bufa o meu exército na região? Hum, não. Tá. De qualquer forma, vamos para cima do Skrag. Destrua-os! Desculpa! Fkat última 누구 mais. De qualquer forma, você tem um nome dado! Eu acho que seu Alerio vem pela limeade. Porta onde você está escondendo, Alerio! Cargo... mudou alguma coisa? Tá, tem o cargo livre, né? Vai ter aquela lã. Por que você não tá vendo o cargo? Força de projétil... pode ser, vira meio garra de kernels aí. Acho que o Zoth não pode aceitar cargo, né? É, não pode. Hum... Ô, louco, agora minha live vai cair. Por que você tá chovendo a semana inteira aqui, velho? Gotek que apareceu na live, velho? Nem acredito. Que isso, hein? Nunca duvidei, hein? E aí, Gotek, tranquilo? Renda de Spore após batalha aumentada, uma artesão reduzida para Guerreira Elegante e Lâmina Dançarina. Hum... Você tem Guerreira Elegante e Lâmina Dançarina nesse exército? Tem pra caralho, nossa. Então fica aqui no Mestre dos Tambores. Aí... quem mais tem aqui? Que dê pra colocar, obviamente, né? Não sei nem porque aparecem alguns aqui que não dá pra colocar, velho. Eu preciso de mais dois senhores elfos. Ah, vestibular é esse aí, velho. Vai conseguir passar nos que você queria, pelo menos? Rapaz, tomei um fogo amigo ontem das artilheiras de Katai, que foi metade do exército de uma salaivada. Ah, do foguete lá, né? Aquela artilheira de foguete, ela não discrimina o inimigo de amigo, não, velho. Ela só vai. Tá, como o cara foi embora em marcha... Mano, olha isso aqui, gente. Eu falo, eu tô fazendo um favor pra Katai, velho. Olha esse reforço. Tem espectro tumular, horror da cripta, carroça de cadáveres e magneta maldita. Lutando com o Katai, velho. Eu tô fazendo um favor limpando esse lugar. Muito louco isso, né? Tipo, eu tô com o canal há tanto tempo já, velho, que eu vejo a galera crescendo. E, querendo ou não, eu fico feliz de vocês fazerem as conquistas de vocês aí. De verdade. Espero que vocês arrasem aí na vida de vocês. É só isso que eu desejo. Ahn... É, não vou ficar aqui desse lado aqui. Eu vou entregar por aqui mesmo. É tipo, acei o mod pra arrumar, né? Ninguém mais pra jogar no Game Pass. É, não é, mano. A galera que entrou novinha aqui no canal, cara. Obrigado, João. O pessoal entrava aqui no canal gritando. Eu lembro que... Não consigo falar mais, caralho, velho. Tem até aquele primeiro vídeo do especial lá, um dos primeiros que eu joguei com a galera do canal. Tipo, 100 inscritos, 200, sei lá. A galera gritando pra caralho na cala. Eu, meu Deus, o que eu tô fazendo, velho. Mas era isso, velho. Porque boa parte era criança, velho. Eu sou... Indiretamente, eu sou tipo um voo de quarto grau. Qual o problema? Arqueiros... Quem mandou vocês trabalhar com o morto-vivo? Ai, minha barba é trançada, velho. Glastia! Glastia! Você veio comprar um notebook ontem? Boa! Devagarzinho as coisas vão andando. Muito esforço e dedicação. Querendo ou não as coisas vêm. Tudo no seu tempo. Dá pra gente comparar Comparar a vida de um com o outro. Todo mundo tem suas batalhas próprias. Estou falando bem cool agora. Todo mundo tem suas batalhas próximas. Pró... Pró-prias! Cada um tem suas batalhas próprias. Como eu estou aqui lutando Com a minha batalha, com a Katai por exemplo. Então cada um consegue Isso no seu próprio tempo. Mas vai vindo. Esse exercício aqui é full floresta. Loucura, loucura, loucura Boa, acho que estamos mortos vivos por aí Kataira deve estar tipo assim, caralho, que porra é essa? Eu nunca vi esse bicho na minha vida Os ursos aqui, velho Não tem panda em Kataira, eu acho Que isso? Lanças virtuosas de waging Tadinhos Ele pousou e já foi embora Eu usava as mochas do panda, só que ele tinha um pequeno probleminha Não era só o panda que adicionava Ele adicionava uma unidade chamada Autômatos Terra Cota Que é uma infantaria que Kataira conseguiu recrutar Do portão, assim como ela recruta o sentinelo Terra Cota E é uma infantaria inabalável Só que A máquina spamava esta merda Num nível que vocês não estão ligados Na verdade vocês estão ligados, vocês viram minha campanha Você não viu, por que não foi ver ainda? Enfim Ela spamava esse exército toda a campanha Ela falou, mano, não dá, gente Só tem esses exércitos, cara Era uma, porque é inabalável, né Inabalável é um antigrande Será que tem uns pandinhos? Vou pegar esse ponto para parar de atirar em mim essa torre Então, como eu falei, o nome da unidade era sentinelas Terra Cota Terra Cota é aqueles bolems de grito de Kataira Então, a armadura era praticamente igual Pouco mais abaixo, porque é uma infantaria Mas, ignorante pra caramba ainda Apareceu aqui, eu vou dar a cripto agora É, se você montar no panda é capaz dele se matar na batalha antes de chegar na batalha Porque o panda é um bicho realmente que é foda O bicho não somente com extinção Por causa da gente, porque é um bichinho Difícil, viu Vai derreter o horror da cripta Ah, mecânica de reposto Eu gostei bastante, viu Ele foi uma adição muito legal do Arbor Porque tem aliança que realmente faz sentido de você ter no seu exército Sei lá, tô jogando de anões, eu tô recrutando imperial que veio lutar, tá ligado Mas assim, você pode fazer também essas loucuras aí, né Ah, eu tô jogando de Katai E vou recrutar aqui morto vivo Dá pra sair essas loucuras também Mas eu acho muito legal no geral a mecânica de reposto Só acho que do lado é você colocar limite, né Você pode recrutar Nunca vou tocar quando descobri que panda é carnívoro Mas come bambu por preguiça de caçar É foda O bicho não tem como O que fala pra vocês desistirem, velho Incentivo? Toma um incentivo aí, ó Chuva de incentivo pra vocês Tá mais um incentivo aí, ó Restore sua balança Mais um Puta, esse erro feio Acabou-se, vai perseguir As carretas deviam estar vindo como? Na velocidade máxima, né Dois por hora Então, de hoje, os panos não são tão agressivos como os ursos aqui do ocidente Não, nem um pouco Procura então o tal de urso preguiça da Índia De preguiça não tem nada Ok Quando você quiser, jogo, relaxa Tudo o tempo do mundo Fique em paz Devastar, espalhar floresta Não, eu vou ocupar Tempo dos ventos elementais É a terra do avatar Longo, may we both prosper Harmony Arbonis, enchant Arbonis, enchant Pode colocar a velocidade do caçador Se bem que você não tem elfa nos erros, né Então põe só esse daqui E... O que mais? Buscada aqui Tá, quem falta? Urlast Urlast Estava na terra do império, né Está tomada por demônio Então, vamos vir pra cá Coloca também aqui Esse daqui A gente tem que começar a botar a ordem na casa aqui Vamos declarar a guerra no Festus Vamos trazer quem aqui O Azeizou está junto Tá Sete cidades, aparentemente começando aqui Tem 19 mil e iron, caramba Vamos fazer o seguinte, então Vamos pular pelo subterrâneo aqui Para a gente tomar noção melhor do que está aqui perto, né Antes de declarar a guerra A gente pega a cidade que está mais fraca em volta primeiro Para tirar os exércitos deles de jogo Maralto Estava refletindo aonde? Em Katai Maralto era que o exército era só monstro, né Pega mais duas águias aqui Pelo global Vai pegando um lich Que demora até que 10 turnos Onde o outro exército estava refletindo um lich também, velho? É esse daqui, né Uma hora vai Montanha cinzenta, melhor guarnição aqui Picos titânicos Ahn... Acho que eu já poderia passar para minha amiguinha, né Estou naquela área Botou realmente bolada aqui Fui do teu lado da vivaça aqui para essa bagagem da água Ahn... Ahn... Perdi um turno aqui Ok... 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 Ahn... Recense a projétil para todas as unidades de zero É hora... Não é mesmo... Por que o... O Império se confedera... Duas vezes na campanha é muito ainda... Tudo bem que no Hammer 3 tem umas limitação pra confederar aparentemente, mas... Ainda assim é estranho... Mas se eu conseguir libertar a Krasia aqui agora vai ser bom hein... Porque aí eu vou ter alguém na parte externa do Vortex pra ajudar aqui a... Nos ataques a Islanesh... Então os caras não querem sair da cidade... Me emboscaram por lá quietinha... Hummm... O que foi isso? A Order Tide tá difícil agora viu Godric... Tá bem difícil acontecer uma Order Tide... Só quando você joga com o caos, aí acontece... Eu sou o Mauri de L Absolutely Você vai nos tentar mudar através daqui, é... Tidei de ver usa que você correu mas fogamentos san Cox Hisx... Na Melhor sobre, cercada à Tide. Então tá Mickey do Pedram смог, é dar uma華able massager... Olha... Eu quero muito que esse meu Vassal ele melhore a Minh tenham Cidade dele logo... Eu quero muito para o Creepط... fazer um entreposto nele e poder recrutar a Hidra e Carabes, porque aí são mais dois bichos selvais que eu posso usar. Maldita Moraph, usou magia para enganar meu barquinho, ficou preso na água agora. É, aquela campanha do Henrique foi tensa, velho. Essa aqui foi tensa no começo que eu tinha colocado um mod que bufava a Zumbensfera, velho. Tava impossível de jogar, velho. Além de que o mod tava quebrando minha campanha, tive que rejogar ela inteira, né. Mas o começo foi pauleira, velho. Vai declarar guerra, ok. Vai vir pra cima? Um exército. Dois exércitos. Três. Vem três, ou só dois? Três exércitos. E esse aqui tem um príncipe demônio. Ok. Vamos lá. Esse aqui vai ser pauleira, hein, velho. Meu amigo. Não vou mentir, não. Mas vamos lá. Só esse senhor príncipe demônio que já arrebenta meus minerais, já. Tá. Primeira coisa. Eu tenho que mudar meu exército de lugar, velho. Mano, não é possível, velho. Tem que ter um lugar que eu me deixe mudar. Você tá deixando colocar um do lado do outro, velho? Gente, qualquer lugar que eu não seja do lado do inimigo, velho. Pode ser? É possível o tamanho da estratégia? É possível o tamanho da estratégia? É oficial. Opa, peraí. Apareceu um símbolo verdinho aqui. Não apareceu, não? Tem que ter uma dificuldade pra mudar o negócio de lugar, velho. Não é um negócio que eu costumo fazer com frequência nesse jogo. Porque normalmente não precisa, né, velho. É, amigos, é oficial. Cara, pior que é, velho. Pior que é. Mas é muito estranho não deixar o outro mudar o lugar. Tipo, tem lugares que dá pra colocar aqui. Mano, na moral, velho. Tristeza apenas define, velho. Quer ver que atrás deles dá? Olha lá. Atrás deles eu consigo. Parece piada, velho. O que é pior? Nascer do lado do reforço que tá vindo ou já do... Ah, sei lá. Tudo é ruim, velho. Tudo é horrível. Eu vou tentar ficar aqui na maciota, né, velho. Só de boaça. Só de boaça. Deixa os arbórios segurando a linha de frente aqui. Se for chegar, a gente tenta juntar todo mundo ali, velho. Para os realmos eternos. Não se torne a Azrae. Imediatamente. Agora! Não vai ter, então eu tenho que ir de base, né? Não consigo ver um cenário muito vitorioso pra essa batalha não, os caras realmente pegam um momento maravilhoso pra atacar. Estão prontos e prontos! Cavalry, acolta eles! Isso aqui fica aquele spam de heróis inacreditável, e só a máquina sabe fazer. A gente não perdeu a batalha, e só um momento... Eu! 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 Vão dar essa diversão pra eles aí. Eles não vão ser bem. Você não vai se tornar. Assim, você não será. Não se torna, Atre. Agora, você não pode ser. E você não vai ter. Você não vai ter. Apoio para o Pai! Apoio para o Pai! Apoio para o Pai! Nós somos Tarlis! Eles vão morrer! Como um guerreiro! Vou mandar mais uma braba dessa daqui, peraí... Com o que puder! Com a braba! Com o que puder! Ah, que eu tentei impedir o Fawest de chegar aqui! Vakarnov! Mãe, major! O dano de causa deve estar altinho aqui, só não matou muito. Mas vai dar 25.000 de dano Essa aglomeração de dano de Deus saindo aqui vai dar um trabalho pra ele A príncipe não fosse pra gente jogar magia É o príncipe não morreu Eu não tenho dano pra matar ele Ele tá juntado com todo mundo aqui Vem onde tem magia, confia Essa rede em área é muito boa Pena que eu vou perdê-la Eu vou perdê-la Confesso que tá aqui no meio da buvuca agora Fala hora de dano dele maravilhosa Não tem quem tanque isso não velho A magia deve tá acabando ainda Ainda tem bastante Mas se tivesse a pôr num espaço pra se mexer seria bom né velho Sim eu vou usar uma cura em área Não me arrependo Pra que cura em área e da dano no inimigo então Só alegria Eu vou usar uma cura em área Boa sorte pra entender o que tá acontecendo porque eu não tô Filho Perchei Termina T pea Pronto Que 買i Encomenda Yes São Cure São Os filhos da floresta! Minha voz! Sim! Os filhos da floresta! Ataca! Alguém mata esse príncipe aí, velho! Pelo amor dos deus! Não morre! Minha última cura e daniária que eu tenho aqui, eu acho, da batalha. Vai dar game over. Ha! Eu! Eles vão morrer! Como você disse! Eu tenho uma unidade nossa pra chegar aqui, né? Tô vendo que tem 6 unidades ainda. Se demorar mais, nem precisa de dinheiro. Onde você está assistindo? Minha voz, em charge. Minha voz, em charge. Minha voz, em charge. Já era pra estar aqui, inclusive. Já era pra estar aqui em charge. Minha voz, em line. Não sei como é que tá meia meio ainda, vou ser bem sério com você. Cuidado-nos, Igarios! Eles vão morrer! Tentando tirar meus arqueiros dali pra gente conseguir tirar, velho! Foda-se! O trânsito aqui de São Paulo é cada vez mais maravilhoso! Esse daqui... Puro quem conseguir, dá dano quem conseguir... E é isso aí, velho! Vá, amém! Não se esquece! Elas vão morrer! Vá, amém! Se você está morto! Vá, amém! Vá, amém! Vá, amém! Vá, amém! Vá, amém! Vem! 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 Isso vai ser feito! Os armários prontos! Ouvir! Os ordens! Os ordens! Vem! O problema é que tem muito herói pra matar, velho. Muito mesmo. Chegam mais dois homens, a minha arvore e arqueira. Não é a melhor melee possível, mas... Ajuda. Vem, vejam! Vem! 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 Para os realms eternos! Vem! Karnos, nos abençoe! Vem! 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 Agora acabou as magias, hein? Prefiro usar esse daqui. E eles! Um caso! Eles vão fugir! Eu acho que não vou treinar 30 segundos para botar essa magia ali, então... E eles vão fugir! Clog and death! Fire! Weapons loose! Withdrawal! Got it! Arise, enchant! Falei matar pelo menos esse herói ali, velho. Pelo menos um flavente matou um herói dos 80 que ele teve. Falei, proteja-os! Falei, proteja-os! Falei, proteja-os! Falei, proteja-os! Não corre ainda não, 300 de vida, só mais umas flechinhas. 100... 13... Ae! Falei, proteja-os! É bom se tem alguém que está aguentando aqui, viu? A gente vai derrubar esse príncipe demônio dele agora. Ferido lá, já era. É, lutaram bravamente, amigos. Foi... Quase! Mas... Mas aí é uma batalha muito foda, velho. O jogo também não cooperou. Deixando a gente mudar o reforço do lugar, né? Aí nem consegui usar minhas árvores de projetos. Bora, meu filho. Acabou já, velho. Eu sei que você ia na balada, mas desiste aí, velho. Ah, deve ser projeto de final de semestre, velho. Todo... Todo curso normalmente tem. A gente matou até consideravelmente o deserto deles, velho. Fera de norco, a gente matou três. Estou até surpreso. Agora corre daí, gente. Mete o pé. Assim que você quiser, né? Pós-batalha que tá foda, velho. Vai ser quase no mesmo lugar. Ok. Se você atacar, eles vão ter refúgio de novo. Talvez não seja a batalha aberta agora. Aí a gente tem chance. Se sobrar muita gente, né? O cara veio sozinho. Nossa, velho. Ah, aqui veio a guarnição junto. Aí fodeu, velho. Essa guarnição eu não mato, não, velho. Se fosse só o exército aqui, tava de boa. É... Adeus vocês dois. Nem vale até mesmo tentar isso aqui. Até calculado 100%, né? É... Total, guarnição. Deveria ser de Nurgle. Não sei o que que... Coloca em divisos. Só porque... A facção base é Guerras do Caos. Mas dá totalmente pra colocar as guarnições de cada uma. Ah, que ótimo. Mala agora é aliada do Scarbrander. Foda. Vou ter que arranjar um emprego pra me sustentar. Muito triste não ser herdeiro. É, faz parte, né, cara? Estamos aí na luta, velho. Muito triste não ser um juiz que ganha 46 mil reais no mês, no Brasil. A gente perdeu três senhores nos últimos dois turnos, hein? Órion. Sua presença é requisitada, velho. Só você vai conseguir resolver isso, Órion. Agora que a gente tá em paz com o Noctilius, eu vou mandar a Órion pra brigá-la contra os caras do Caos, velho. Foda-se. Eu não quero ir lá tomando atrição, então eu vou descer aqui. Aqui a gente vai pra... Elisia primeiro. Vamos liberar a facção da Crassia. Vassalizar. Vassalizar. A Campa. Pode dar região pra ele. Eu observo. Espero que o Correo esteja na facção ainda. Tá, ele tá, perfeito. Ele sem a Sr. Nidara vai ser uma bosta. Estou aqui. O que você deseja, se deseja? Desce que você deseja. O seu pedido é razoável. Apenas saiba. Eu entendo apenas o decreto meu pai. Eu entendo apenas o decreto meu pai. Interferência vai te costurar, caro. É aqui, pode colocar mais arbóreo. Você... Achei que era mais fácil passar aqui. Enfim, veio batendo esse cara aqui. Acho que no momento de campanha você estava mentindo para mim mesmo. Eudra Krasnia. Eudra Krasnia. Eudra Krasnia. Ok, aqui em Ateolórien a gente tem que deixar fazendo dois exércitos. Porque a gente se ferrou aqui. Perdeu dois exércitos inteiros. Deixa eu abrir a lista de senhores pra ver quem é o próximo. Nossa, a lista está tão vazia que está até estranhando. Mas agora é o caso do meu cliente. Você quer 10 mil emprestado. Pra eu te emprestar você precisa pagar 1.000 pelo Pix. Pra avaliação de nome. Aí você vai lá e paga os 1k. E dá restrição no teu nome. Você precisa me pagar 1k. Pra tentar liberar o teu nome. Aí você quer cancelar. Eu te cobro 20% de 10k. 2.000 por multa quanto atual. No fim das contas você queria 10k emprestado e me pagou 4k. O que é isso? 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 Um lobo... O que é isso? Um lobo. Puraabsif, por favor!! Patrulheiro... Pode colocar aqui e aqui... Você bufa as outras homens-arvores e tem que pegar conta da floresta, né? Por hora não precisa colocar isso aí, não. Florescer da vida... Escudo de espinhos... E sangue da terra. Perfeito. Arvorezão, seu exército, também demora uma vida pra recrutar, viu? Meu amigo... Esse elite até causou muito o recrutamento. Tem que ser muito legal a solidariedade pra valer a pena essa demora. Bom, eu tenho que montar mais um, então eu já vou montar aqui na... Clareira do Rei mesmo. Vai ser um Senhor das Clareiras. Esse daqui... Orders? Como eu posso te ajudar? Tem vários Barbárvara já. Pega quatro Luminas da Dançarina... Quatro desse daqui... Por hora é isso daí. Poderia montar uma bigorna do Val também, mas... Sei lá. É, vou fazer essa forja aqui, vai. Ser um mestre e artesão é um domo divino. Armadura mais cinco para guarda perpétua e guarda das Clareiras. Cuso de construção menos cinco por cento para todas as construções de toda facção. Acho que vou puxar mais um aqui, vai. Vai ser uma feitice lã... Selvagem. Vai ser a Ara. Ara, Ara! Opa! Aqui, 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 aqui... Aí você pode pegar... Essa galera aqui. Aqui... Ok... Avelorne. Vai para o level três. Você poderia montar o exército em Avelorne também? Que? Acho que vai. Acho que vou fazer isso mesmo. Alcance mais quinze por cento para o exército. Morlana. Pena que você não pode aguentar o arqueiro daqui, né minha filha? Ok. Muito obrigada. Exército aí feitos Pra tentar resolver A treta que tá pendente lá no Império Aquela treta ali não vai ser fácil de ser resolvida Nem um pouco Uma coisa de movimento para exército na província local Munição para exército na província local Você é bobo porque você aumenta o alcance dos caras Pra aumentar a munição já ajuda também Você, amiguinho Aralto da caça Pode vir pra esse daqui E a área vai pra Aralto da caça Tá ótimo O Zang já jogou As Duskfall É um jogo muito bom, recomendo Não faço ideia de jogo que esse Nossa, essa é a cidade de Torachari Com a Isla Neste de dono Só consegui lembrar da campanha da Breton Que a gente jogou por último Belegar vai de base Ó Muito bom Nunca duvidei Aí no momento eu tô jogando Elden Ring aí no canal Vou tomar um ataque Ok, vamos ver se o exército de bichinhos consegue lidar com o exército de projetos de Kataira Acho difícil, mas mapa apertado a gente tem vantagem nessa situação aqui Pra quem a gente conseguir colocar ali na linha de frente aqui já pra ir bater no meio a gente coloca Porque ele vai ter muito projeto Vamos lá, então Ursinho vem pra cá Ursinho vem pra cá E o ideal você vai colocar todos juntos na verdade Porque senão a gente vai tomar um cacete aí Vamos lá Esse comédio aqui Esse comédio aqui Vamos lá Nosco Vamos lá Agora vamos derrubar os balão, né? Falei! Falei! O outro balão está caindo, maravilha! O negócio tem esse pequeno problema aqui, né? Mais um exército. Passa aí, russarada. Vamos, passa, 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 passa. Vai ser uma vitória custável aqui, mas... Custosa, não custável. Mas eu acho que dá, velho. É muito anti-grande para o meu exército, que é 100% grande. Se fosse usar o Ming para o outro balão, a gente perderia. O que era o damage? Enganando o teu que eu tinha. Um desespero! Um desespero! Um desespero! Um desespero! Um desespero! com isso, Katai lide com isso. Aí, né, que deu bom. É, o ground a gente era bem difícil, mas também a gente tava... não sei se a gente tava jogando trolando, porque parece que a gente tava muito fraco pro jogo. Ou porque o jogo tava no começo ainda, né. Vamos ver se agora, se a gente jogar no sério a gente consegue zerar, velho. Mas esse sneak que a gente passou da aranha é lendário, cê louco. Direto às vezes eu vou subir vídeo no canal, aí eu vou testar, né, aí eu acabo abrindo aquele vídeo de melhores clipes, aí eu esbarro nesse da aranha. De vez em quando, aí. Muito legal aquele vídeo. Muito bem, muito bem. Podia esperar um resultado melhor da batalha, velho. Acho que podia, né, mas tá bom. Podia fazer uma live só jogando Minecraft, já fiz isso, amigo. Não deu muito bom, não. Mas tem o Kuno Exile? Não tenho não, tio. O Zalming V começou a dar merda e saiu correndo, velho. Mas tem o Kuno Exile um novo Kuno Exile A gente vai atacar uma cidadezinha pequena, né? Ah, Moraffi... Que povo! Jogava duas pessoas no último server. Que povo! Que povo! Vem! A bela de Atholoren é seldom seen por fora. O Carl Franz, a sua floresta aqui tá um inferno viu, não sei se você quer fazer alguma coisa sobre assim, mas... Se bem que podia ser útil né. Se eu tivesse meu caminho, o Wild Hunt você vai te desfazer em mim. Agora minha manutenção fica grátis mesmo. Me dê manutenção grátis, me dê! Eu não coniço, sim! É isso mesmo! Você não conhece! Ah! No! No! Nossa, o Malagor tem guerra com o Zag também, velho. Rapaz, que bagunça que tá esse lugar, amigo. Ok. Orion, vamos seguir pra cá. Para a estrutura a gente consegue teleportar ele. Moraf pilhou ali e sumiu. Vem até aqui. Vamos passar tudo por esse carinha aqui agora, velho. Primeiro é a floresta petrificada. Eu tenho muitos dispositivos de tortura excelentes. Você quer ver eles? Você já vira a máquina recusar de você dar uma cidade pra ela, velho? É porque tá danificado? Bom, sei lá, mas enfim. Cidade antiga de Kitek, você pode pegar também. Se bem que eu acho que eu ia ficar com essa daí, né? Ah, eu falei que ia pegar a Rexwhatch lá embaixo. E a última é... Ponto Rocha Gris. Se você insistir. É bom. Ponto Rocha, que chau! Ponto Rocha! Só deixa eu tirar você do cavalo. O que vai ser melhor. Diz que, você sabe? É isso mesmo? Tem um momento que eu já estou por aqui Eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Seu ohhh Eu vou ouvir Seu ohhh Seu ohhh Eu vou ouvir Seu ohhh Estranque-os abaixo! Estranque-os abaixo! Apenas a gente vai fazer uma porrada com essas demonetes, que é uma dança elegante, mas rápida. Nossa, ele vai ter que pegar a capa aberta. Não tem nenhum monstro, caraca! Nossa, o capa aberta até que é melhor pra gente, em teoria. Eles morreram! Posso oferecer assistência? Você tem que dar! Aqui eu vou ocupar. Mesmo que eu não esteja com a floresta, ela continua ganhando pontos aí pra gente estar lutando batalhas aqui em volta. Lord of the Glade! Estas são tempos escuros. Lord of the Glade! Ok, Cascalho. E aí, para cá. Eu tenho que botar essa batalha pra quem o João quer matar três meninas. Vamos lá, rapidinho! Tem bastante coisa diferente desse servidor ai na wiki dele Tem bastante coisa diferente Tem bastante coisa diferente Tem bastante coisa diferente Bem o que você vê aqui Tem bastante coisa diferente Existem coisas diferentes No vídeo tem bastante coisa diferente Mediterrâneo Tem bastante coisa diferente Tem bastante coisa diferente Tem bastante coisa diferente Dessa vez O que vocês estão a fazer A ideia é que não é necessário O que vocês têm tanto Vem para nós! Adeus, torre nível 3. Vem, camponeses! Tudo roxo, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Tudo roxo, tudo roxo, na Twitch roxa, é justo. Tô querendo matar 3 tropas mesmo nessa batalha, é brincadeira. Tchau, tchau.